Olha aí, a flor do maracujá. Olha a outra que vai abrir ainda. Olha a outra, as outras. Olha que coisa mais linda. Olha lá em cima. Vai abrir. Olha, olha que coisa mais linda. Olha as coisas de Deus. Olha a outra flor ali já aberta. Olha, as coisas de Deus são maravilhosas. Coisas mais lindas. Só Deus pra fazer isso, viu? Coisa mais linda. Olha aí, a flor do maracujá. Olha a pimentinha ali, o filhotinho da pimenta. Olha a outra ali, o filhotinho da pimenta ali, ó. Tá vendo? Olha a florzinha. Olha a flor da pimenta. Olha a flor da pimenta. Olha ela aqui também, ó. Ó, ó, a flor. E assim também somos nós. Já fomos flores e hoje somos fruta. E aí